E aí, seus balas? Fala comigo, bom ou não? Hoje... Hoje... Sabia que você ia falar isso. Você fala. Você fala isso. Pode falar. No vídeo de hoje a gente vai trazer pra vocês... Tá na cara aqui, né? A gente colocou a gente em segundo plano. A gente tá em segundo plano. O frame, né? O vídeo tá completo pelas compras que a gente fez. Então a gente vai falar um pouquinho com vocês sobre as compras que a gente faz aqui na semana e falar um pouquinho do preço dos produtos aqui, né? O que que dá pra comprar com 85 euros? Isso tudo. É? Então vamos quebrar aqui, falar exatamente quanto custa cada coisa e o que a gente recomenda, né? A nossa compra, ela deu 86 euros e... 29 centavos. 29 centavos. Não foi toda no Tesco. A gente comprou quase tudo no Tesco. Só o frango que a gente comprou no açougue que a gente prefere. O resto é tudo produto do Tesco. Foram quantos itens? Foram cerca de 45. Acho que foram 46 itens. 47, talvez. Eu vou colocar na tela aqui rapidinho quanto que dá a média de valor por item que a gente gastou, pra vocês terem uma noção. Mas o que a gente quer fazer aqui hoje é simplesmente pegar aqui item por item, mostrar o item aqui, pra vocês verem como é o item e o valor de cada um deles, né? Isso aí. Nós pensamos até em gravar o vídeo lá no supermercado, só que com a pandemia existe a contagem de pessoas e eles pedem sempre pra gente ficar o mínimo possível dentro do mercado, pra dar a oportunidade das outras pessoas entrarem também e a fila não ficar muito extensa. E também pelo fato de que eles nunca deixam a gente gravar dentro da loja. Sempre que a gente entra com a câmera ou com o celular, rapidinho eles pedem pra gente não gravar e que não é permitido, né? Então achamos que essa seria a melhor forma. Lembrando que esses são os itens que a gente compra mais ou menos semanalmente, porque a gente faz compra semanal, principalmente porque as coisas frescas, né? Por exemplo, o leite vence muito rápido, o pão mofa super rápido também, porque geralmente é tudo bem fresco, né? E pra quem já tá analisando tudo com o olho, já vê que tem muitas coisas aqui que são eventuais que se não estão aqui, por exemplo, sabão em pó, maciante, o que mais? Só essas coisinhas assim. É, tipo, ah, e nós compramos só o que a gente precisava mesmo, porque a gente não quer comprar pra fazer desperdício, né? A gente ia fazer compra pra fazer o vídeo e a gente não ia, a gente simplesmente trouxe vocês aqui pra nossa compra dessa semana. Coisas tipo açúcar e arroz também não tem aqui em cima, mas a gente sempre compra e leite. Será que a gente já fala o preço? Fala o preço, é o arroz. O arroz de um quilo a gente compra o basmati, ele custa R$2,29 o quilo. O açúcar a gente compra da marca do Tesco também, ele de um quilo custa R$0,99. O leite ele custa R$0,79 de um litro. O que mais? Por exemplo, o pão. Quanto custa o pão de roma? Uma custa R$1,69 o negócio. Vamos focar no que a gente tem aqui agora, porque o resto a gente realmente não comprou, a gente não lembra os preços, né? Mas se você tem curiosidade de saber os preços, de ver os produtos que tem, é só você visitar o site do Tesco, que é tesco.ie e lá você consegue procurar, fazer sua compra e fingir, simular a compra. É bem legal e todos os produtos disponíveis estão lá. Então bora lá pro que interessa. Bora lá analisar. Vai ser um bingo aqui, viu galera? Não vai ser muito papo, eu imagino. A gente vai mostrar o produto, falar um pouquinho porquê e já era. Papel higiênico. Papel higiênico. Doze rolos. Da marca do Tesco. São 200 quadradinhos e são folhas duplas. Custou exatamente R$2,65. O próximo item é o item que eu mais amo, que é a água saborizada. Nossa, ó. Temos três desse aqui. Vou colocar aqui, ó. Quanto, qual que é o tamanho? É um litro? É um litro de água saborizada. É praticamente uma água com gás, com sabor. Custa R$0,49, né? Custa R$0,39. R$0,39. É quase uma Coca-Cola barata. Coca-Cola dos pobres. Acho que é o item mais comprado, né? Eu acho que é. Pelos brasileiros aqui, véi. E tem vários sabores, mas a gente ama e sempre recomenda o de lima-limão. Eu gosto do Summer Fruits, mas a Steph não gosta, então eu já compro mesmo. Fica mais fácil. O próximo item é o nosso café. A gente toma esse lavazinho aqui. Galera briga muito comigo por causa do café, mas esse é o café que eu tomo. Quanto custa? Ele custa R$9,29. R$9,29. Ele é um dos itens mais caros da nossa lista. É, o que mais encarece a nossa lista, mas é um café muito bom. Tem os cafés do Terço que a gente já tomou, mas a gente acabou chegando esse aqui como nosso favorito. Lembrando que ele tem dois... Dois pacotinhos. R$200 ou R$250? Dois pacotinhos de R$250. Tá escrito aqui, não sei se dá pra ver. Galera, desculpa se não focar tudo, mas o foco dessa câmera não é o melhor. É. O próximo é o milho. A gente gosta muito de milho cozido. A gente compra essa lata de R$0,35. Tem até uma lata que é R$0,25. Só que a diferença é que ela não tem essa abertura fácil. Tem que usar um abridor de latas. Isso aqui é bem mais prático, gente. Por R$0,10... É. E a gente não tem um abridor de lata porque o nosso quebrou. Não, não temos. Compramos um do Terço. É, gel de banho. Gel de banho... O do seu. Eu gosto de comprar esse aqui. Que é barato, bom e cheiroso. Esse gel de banho, ele é pro cabelo e pro corpo, né? Uma coisa assim. Eu só uso no corpo. Mas enfim. É a sua, podia usar nos dois. Ele custa R$1,31. Beleza. E ele sempre tá na promoção. É miojo. Miojo, a gente gosta muito de miojo. Vem quantos aqui? Cinco? Quatro. Vem quatro miojões aqui e ele custa R$3,59. R$3,59. Eu amo esse negócio. É atum. A gente come muito atum também. O atum custa R$0,59. Já vem assim, ó. É. Esse não tem abertura fácil. E não tem nenhum que tem abertura fácil. É, a gente varia esse aqui mesmo. É. O feijão. Feijão. Aqui a gente comprou só dois dessa vez. Feijão preto dessa semana. A gente varia feijão preto, depois o feijão carioquinha e aí... É, o carioquinha aqui chama berlote. Ou pinto beans. Ou pinto beans, é. E esse aí ele vem quanto? Quatrocentas gramas, né? Vem quatrocentas gramas com a água e 235 ele seco. Eita, meu Deus. O celular tudo caindo. Beleza. Não. A gente varia um pouco. E lembrando que esse feijão, ele tá cozido já. É só, tipo, quem gosta dele um pouco mais molinho, só cozinha um pouco. Cozinha de novo, é. É. A gente tem panela de pressão, vende feijão lá, mas a gente não compensa. Isso, mas... Nota que eu... Ah, tá. Tá gravando ainda? Não sei, espera um pouquinho. Tá. Tá. É, mas tem o feijão normal pra cozinhar, mas tem que ter panela de pressão e aqui você não acha panela de pressão em qualquer lugar. Compramos ovos também. A gente compra esse... Butesco. Coisa grande de ovos. Penca. Penca de ovos? É. Essa aqui. Vende 18 ovos e custa exatamente R$2,85. Realmente a gente tá super, assim, segundo plano hoje, né? Porque a gente... É. Não tô precisando movimentar. O próximo item é uma das carnes que a gente comprou, que se chama Minut Steak. É o chinelão. O chinelão. Realmente fica pronto em um minuto e ele custou R$4 e vem em 4 bifes. Quantas gramas? R$437. R$437. Esse bife a gente tem usado muito pra fazer um estrogonofe de carne, então a gente pica ele em fatias, porque aí fica bem rápido, ele não dá tempo dele ficar muito duro e a gente come com estrogonofe. Também compramos Tesco Bife. O que seria o Tesco Bife? O Tesco Bife é o outro bifão. Cadê? Ué? Cadê o bife? Ah, a gente não comprou. Ah, é a carne moída. A gente acabou não comprando o outro bifão. Carne moída. A gente compra essa que tem 5% de gordura, porque as outras que tem 18% é, tipo, é muita. Muita gordura. Quando você frita, você vê que quando você refoga, afoga, sei lá como é que fala. Afoga, não é afoga. Não é afoga. Você vê que ela dá muito óleo. Essa aqui dá muito menos, então a gente sempre compra dessas. E o óleo separa, assim, do molho. Fica muito estranho. Fica muito esquisito. Então eu recomendo sempre comprar o com menor índice de gordura. E não é tão caro, assim, a diferença. Eu acho que compensa você cuidar de você por essa diferencinha. E vem 755 gramas e custou 6 euros. Boa. E o próximo é Green Olives. Green Olives eu gosto. Gente, o que tamanho que é isso aí? Tem. Tem muita azeitona aí dentro. Tem 1 quilo de azeitona e 450 seco. 1 quilo tudo e ela seca sem água, 430. Essa é sem semente e sem recheio e ela custou 1,85. Top. Outra coisa que a gente sempre compra é esse bacon aqui, que eles chamam de Hushers. Hushers. Custou 1,50 e vem 500 gramas? 378 gramas. E a gente comece aqui com tudo. Ficou uma delícia. Tá no estrogonofe ali pra semana. Tá no estrogonofe. Compramos queijinho emmental. Esse aqui que é o pateado, que vai ficar um pouco mais fácil. E ele custou 99 centavos e é uma delícia, gente. Esse queijo é maravilhoso. Não pode faltar o leite condensado. Leite condensado aqui, ó. Na verdade, pode faltar. Pode faltar, a gente só compra... De vez em quando, a gente não compra sempre. Ele custa 1,39. 1,39. Porque a galera que procura tá aqui, ó. Tem muita gente que fica com dificuldade de achar, mas é aqui. Agora eu tenho um desafio pra você. Uma coisa que custou 1,99 e se chama Big Buy. Big Buy. Ah, eu vi alguma coisa estranha lá. É isso aqui? Não. Big Buy. Big Buy. Big, Big Buy. Big Buy, Big Buy. Mano, eu vi alguma coisa... Eu acho que você falou esse nome lá. Não é o frango, não. Não, não é o frango. Big Buy. Será que é um negócio desse aqui? Não. Custou 1,99? É. Big Buy. Não sei, deixa aí por enquanto. Deixa aí a gente tem um bar. Não sei o que é o Big Buy. Galera, quando a gente descobriu o que é o Big Buy, a gente fala. Aí compramos também mushrooms, né? Mushrooms, vocês viram aqui. Corrumelos, que a gente ama de paixão. É, custou 79 centavos. Quanto vem? Ah, vem 150 gramas. É, isso eu comprei também, papel toalha. Vem dois rolos grandes por 79 centavos. Tem o de quatro rolos também, mas dessa vez a gente comprou esse aqui porque tava mais fácil. Mais fácil de guardar. Compramos detergente, esses dois aqui e foi 61 centavos cada. Você pode comprar na Dill's, mas fica mais caro. 1,52. O que mais? Ah, aí veio a outra água, né? Porque foram três. Certo. Chocolate biscuits. 74 centavos. Esse aqui a gente gosta muito de chocolate. Ele é um chocolate... Aqui dá pra ver na frente, ó. Vou até colocar ele mais aqui pra ver se foca. Ele é um chocolate, um biscoitinho com chocolate por cima. A gente gosta muito desse. Nossa, é uma delícia, galera. Comprem, 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 comprem. O outro queijo. O outro queijo é esse aqui, ó. Esse aqui é o que a gente compra pra fazer pão de queijo. O queijo que a gente compra pra fatiar e comer. Fazer petisquinho a gente corta um quadradinho. Esse custou 59 centavos? Se precisar ralar a gente rala. Não. Não. Ah, não. Cheese things é esse aqui. Tá, é um biscoito. Esse biscoito é uma delícia. Esse queijo aqui, só pra constar, então, 2 e pouco. Ele custa 2 e... Aproveitar que a gente já falou. 2,39, eu acho. 2 euros. 2 euros. 2 euros. Então, esse biscoito aqui de queijo, uma delícia maravilhosa esse biscoito. 59 centavos. E esse aqui com sementinha que eu amo também, 59 centavos. Body Wash, o grande. Esse aqui, da Stephanie. Esse Body Wash... Engraçado, né? Ah, não. Da Dove, né? Eu tô tampando, não, né? Isso. Ele foi 3,93. E ele vem, tipo, quanto? Um litro? Vem... Eu acho que é legal falar quanto vem... 720 ml. Pra galera ter noção. Comprei também esse sabonetinho de... Sabonetinho íntimo. É sabonetinho íntimo. Quanto que ele custa? 2,75 com 250 ml. Deixa eu colocar aqui, vai. Ah, Goujons. Goujons. É isso aqui. A gente comprou pra fazer petisco também. Comer com azeitona, ou queijo. É um franguinho empanado que você coloca no forno, no airfryer e fica... Vem, tipo, 9 peças, né? 360 gramas. E custa 1,79 cada. 1,79? Uhum. Ah, esse... Como chama? É, bolo. É tipo... É esponja que chama... Demonstra a frente do trem. Sponcake. 2 euros. 2 euros. É. O bolo madeira. Gente, procurem esse bolo. Ele fica um pouco escondido, mas ele é o bolo. Para o café da tarde, ele custa... Mostra o bolo, gente. Ah, eu esqueço. Ele custa 1,50. Bolo madeira, viu? Se bem que não está focando, está estourado, mas está bom. O próximo, não vivo sem... O brioche. O brioche custa 0,87 centavos. Ele já foi mais barato, né? Já. Eu lembro, ele custava 0,34 centavos. Tudo que já foi mais barato desde que a gente chegou. Bem mais barato. Óleo. 1 litro de óleo, 1,29. 1,29 litro de óleo. Galera, óleo, todo mundo conhece. Cor bonita. É... Alface, 0,89 centavos. Alfacezinho, verdezinho para a nossa compra, né? Tomate cereja, 0,79. 0,79 centavos o tomatinho cereja aqui, galera. Esse creme de leite aí... Cadê o creme de leite? Tá aqui, o creme de leite. Custou... Tem vários, viu, galera? A gente está usando esse porque ele parece que é um pouco mais... Ele é mais consistente. É, um pouco mais consistente. É muito melhor. E para o nosso estrogonofe. Nosso famoso estrogonofe é de carne, que a gente gosta muito. Banana. Banana. É, vem cinco bananas desse saco aí. Custa 1,33. 1,33. O negócio que minha mãe mais ama na vida inteira, a manteiga do peço. É uma coisa que a galera elogia bastante, manteiga da Irlanda. A manteiga daqui é muito boa. E essa é muito boa. 2,19. Brócolis. Cobolis. Tá aqui, ó. 89 centavos. 89 centavos, galera. Num brócolis, véi. E o queijo? Este queijo que a gente já mostrou, 2 euros. E eu tô curioso pelo Big Buy. Ah, amor! Big Buy! O presunto! Ah! Big Buy! Big Big Buy! Big Buy! Bá, boy! É o presuntizinho! Galera, presuntinho aqui do Tesco, quanto? 1,99. 1,99 o presunto do Tesco, um pacote de presuntos. Gente, esse Big Buy é 1,99. Nossa! Olha a bagunça que a gente já fez aqui, né? Uhul! Isso foi o que a gente comprou no Tesco e deu 74,34. Certo. Certo? E aí a gente foi no açougue, que fica lá do lado do Tesco mesmo, na Artuski. Compramos 10 peitos de frango. Tem quantos quilos aqui, será? É, tem embaixo ali. Não, tem na frente. É, são peitos de frango que tem mais ou menos 110 a 140 gramas cada peito. Deixa eu ver se consigo colocar sem estourar ali. Aqui, assim. E custou R$11,95. E aí vocês vão perguntar, mas por que vocês compram o frango no açougue e não compram no Tesco, igual ao resto das carnes? Eu acho mais bonito no açougue. Isso. O frango do Tesco muitas vezes vem com aquela melequinha branca, com uns nervinhos brancos, às vezes vem com sangue. É. Aí a gente não gosta. Esses aqui vêm muito mais bonitos e a gente gosta muito mais. Mas, teve um porém. Lá no Tesco, o total deu R$74,34. Só que a gente pagou R$64,34. Por que a gente teve R$10,00 de desconto? No Tesco você tem o Club Card. Inclusive, eu tô com a minha chave aqui. Tô aqui, ó. O Club Card do Tesco, que você coloca na sua chave. Você passa toda vez que você tá fazendo a compra. E aí ele vai acumulando pontos pra você poder ganhar desconto depois. Eles mandaram desconto pra gente, inclusive... Ó, caiu, ó. Tá pendurado aqui. E nós temos mais R$30,00 de desconto no total do mês todo de dezembro. Então, R$10,00 aqui. A gente chegou a ganhar um de R$20,00, né? Isso. De R$20,00. É. Pra fazer o Club Card é só entrar no site do Tesco. Até mesmo lá no Tesco tem um lugar que eles têm um negocinho pra você preencher. E aí, mensalmente, eles te mandam uma carta com os descontos. Aí tem desconto nos itens e tem descontos, assim, em compra. Nós, esse mês, recebemos também um desconto de R$3,00 e um de R$5,00, em qualquer valor de compras. E recebemos esses que são R$10,00 de desconto acima de R$50,00. E também recebemos um que era R$20,00 em compras acima de R$120,00. Como que junta os pontos? A cada R$1,00 é um ponto. Nessa compra, então, a gente, mesmo com o desconto, a gente recebeu 74 pontos e agora nós temos 302 pontos. Galera, basicamente, entra no site e vê o que você tem. Ou então espera chegar no correio pra você ver o que você tem de ponto. E depois a gente foi pro açougue. Mas é basicamente isso, uma compra que a gente faz, vamos dizer assim, normalmente. Como a gente falou no começo, tem algumas coisas que são mais esporádicas, né? É. Por exemplo, a gente não compra sempre o leite condensado. Ah, e a gente faz compra... Eu já falei que a gente faz compra semanal. Mas tem muita coisa que a gente costuma comprar na semana, mas que a gente não comprou hoje. Outras coisas que a gente costuma comprar é, tipo, aquela batata de fritar. É. Que vem, tipo, duas finas batatas. Mas no final das contas, são essas coisas que duram um pouco mais, coisas mais esporádicas. Mas, no geral, Stephanie, a gente gasta, em média, quando é uma semana que tem que comprar poucas coisas, 65 euros. E quando é uma semana mais pegada igual essa, seria 74, 75, se a gente não tivesse o desconto. E tá chegando Natal, provavelmente semana que vem vai ser muito mais caro. Mas, enfim, é uma média entre 65 e 75 euros que a gente gasta de mercado. Mas com frango, né? Hoje foi um pouquinho mais caro. É, mas aí dá pra vocês terem noção do preço dos itens e também pra vocês irem se preparando, né? Porque fazer compra toda semana não é fácil, não. É. Às vezes é foda. Mas, no mais, é isso, né? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado. A gente não tem como escorar. Eu tenho muitos lugares pra escorar. Eu espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado bastante mostrando o que a gente come. É. E ficamos aí. Não esquece de deixar um like, um comentário, de se inscrever, porque estamos quase chegando em 3 mil inscritos. E se a gente chegar em 3 mil até o dia 31 de dezembro, o Lincoln vai... Pintar a barba. Pintar a barba. Mas é isso aí. E é isso aí. Tchau. Falou, galera.